Vem filha da puta, o chefe vai te chamar, vai te chamar de puta Vem pro baile funk, vem, vem filha da puta O piti vai tacando na cadela, só pau na tcheca dela Pau na tcheca dela, só pau na tcheca Então vai, então vai Sabe como é o baile da perimbau Sabe como é a fé do Megatron do mal É só lé, cê não é mal Tcheca no pau, vai, lé, chê não é mal Tcheca no pau Eita novinha, tu dançando é uísque last Eita novinha, tu dançando é uísque last Ei, vem cá, vai em paz Vá, 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 vá Bate a bruxeta no sapo Vá, 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 vá Bate a bruxeta no sapo Vá, 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 vá Fá, vá, 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 vá statistato Puvava buvá puvava aperto, bate a fuceta no saco Puvavava puva, tudo que ela faz O DJ pra tocar tocar e a mulher dançar de cota Puvava puvava data por, senta no saco Se frotar com a nossa trava vai tomar catouca Cala te frotar com a goseira Burra em burra, burra em burra, da filha da p... Posso te empurrar? posso? Posso te empurrar? Posso? Posso te empurrar? Já aguenta, 19 já aguenta Já aguenta porque tem, deixa na minha dançar VW lá se você senta que ela gosta de dançar Perereca não pode parar, perereca tem que ir pra dançar Perereca não pode parar, perereca tem que ir pra dançar Perereca não pode parar, perereca tem que ir pra dançar PH Sheik é o foco da Espiranga, muito querido, muito querido Sartarra no peru, do menor do movimento é sempre camisa 10 artilheiros é só gol de placa Sartarra no peru, do menor que tá de macaca